Música Bom dia, Cachoeira do Brumado! Ouviremos agora o hino da escola em uma linda voz. Salve, salve, escola querida Te saudamos com grande emoção O teu nome é o ícone na história Na história da educação Eu participo da Rádio Escola desde quando eu entrei na escola Estadual Dona Reparata. E assim, a primeira vez que eu fiz, eu estava na primeira série. Música A gente colhe aquelas sugestões que são positivas, Outras a gente traz, o professor também sugere, de acordo com o momento, com demandas da comunidade. Vamos fazer um resgate da memória, vamos entrevistar um morador, falar sobre os medos, os receios, ou mesmo um pai de aluno. Alguém tem alguma sugestão para a gente colocar no programa? Poemas, a hora da poesia, dengue, falar sobre a dengue, notícia da comunidade. A gente tem que ter uma linguagem mais formal e é muito bom que ajuda a gente assim até nas aulas, construir textos. O aluno também tem que fazer pesquisas para falar sobre determinados assuntos. Então, é um trabalho pedagógico mesmo. A comunidade está precisando se alertar, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre lixo no rinho. Vamos usar a Rádio Escola como meio de atingir essa comunidade? A Rádio Escola, ela atinge-se a comunidade de Cachoeira do Brumano. Todo mundo que está dentro do distrito consegue ouvi-la bem. A gente costuma fazer programa ao vivo, a comunidade liga e pede a música, a gente seleciona e toca. Aqui, informa as horas, pessoas da comunidade que já fizeram músicas, aqui também tem. Oi, Rosa. Oi, Jura. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, nós te escolhemos porque você é uma ouvinte muito querida da Rádio Escola. É verdade. Hoje de manhã mesmo eu já lavei um monte de roupa lá, ouvindo música. Gosto de ouvir as músicas mais antigas. Piada, muita coisa importante. A escola nossa aqui, minha filha, não tem outra igual. Para mim, não. E muitos, assim, faziam isso por gosto e escolheram profissões que estão ligadas a essa área. Participar desse projeto de Rádio Escola lá em Cachoeira do Brumano foi muito importante para mim como profissional, mas eu só fui descobrir esse viés profissional depois. Quando eu me deparo hoje em dia na vida profissional com uma situação que eu não esperava, algo que eu preciso agir de improviso, tanto que eu utilizo bastante disso no rádio, eu consigo perceber que o aprendizado que eu tive lá foi muito importante para essa minha caminhada hoje no mundo como jornalista e como radialista. A Rádio Escola, para mim, é uma extensão das minhas outras metodologias, do texto que eu tenho que levar para a sala, porque, às vezes, um programa é uma aula diversificada, é uma coisa que o aluno gosta, você sai da rotina e o aluno está aprendendo do mesmo jeito. Então, eu acho que o ensinar é isso, não tem muita receita. Pedacinho de chão brasileiro que escolheste para ficar Nesta terra foste a pioneira, teus pupilos quiseste ensinar Tchau, tchau.